oito horas e vinte e quatro minutos, convidada especial aqui no nossos estúdios. As duas, né? As duas, né? Duas mulheres competentes, uma colega de profissão, a jornalista Helena Miquelet, que acompanha a professora doutora Ângela Gebara, né? É, que tem doutorado em psicologia clínica pela Universidade de São Paulo, dois mil e nove, mestrado em psicologia da saúde pela Universidade Metodista de São Paulo, UMESP, em dois mil e um, e graduação em psicologia pela Pontifícia Universidade Católica de Campinas, em mil novecentos e oitenta e nove. Não é, foi dois mil e quinze, ela é bem mais jovem. Quem está vendo pelas redes sociais vê que a professora Ângela é realmente uma figura jovem, mais jovem, o tempo não castigou, foi amigo da professora Ângela. E ela estará lançando o livro O Amor e Suas Complicações sobre a Perspectiva Psicanalítica. Neste sábado, doze, a partir das quinze horas e trinta minutos, na Livraria Nobel, na Vida Irabarão de Itatui, sábado, dia doze, quinze horas e trinta minutos. Opa, está aqui, ó, mostrar para quem está nas redes, nas plataformas sociais, está aqui o livro da professora Ângela. O que levou a professora Ângela a abordar este tema, o amor e suas complicações? Mas o amor tem complicações, professora Ângela? Bom dia! É um prazer te receber aqui, viu? Eu agradeço o convite, viu? Eu agradeço o convite. E tem suas complicações, né? Eu acho que, assim, por ser um sofrimento muito comum, que chega como queixa no consultório, a gente vem há anos acompanhando todo o movimento, né? Desse sentimento. Muitas coisas são chamadas de amor, mas não são amor. Até, assim, é o nome, né? Porque amor, de fato, posso ir falando? Claro! Tá bom. Amor, de fato, implica numa condição mais madura, né? Que seria, assim, você não fazer o outro sofrer. Você preservar a mente do outro. Isso é muito delicado. Tem gente que faz isso de maneira inconsciente, por imaturidade? É, machucar... Então, justamente, por isso que tem que ter... Assim, quando a gente fala de capacidade de amar, a capacidade tá na gente, né? Então, assim, muitas vezes a gente sofre por não despertar, entre aspas, o amor no outro. Mas ser amado não é mérito nem demérito. Porque a capacidade tá no outro. Então, às vezes, a gente faz escolhas imaturas e acaba sofrendo, né? A capacidade tá no jeito. A gente erra no objeto, segundo a psicanálise, quer dizer, o outro é o objeto. Eu desejo aquele objeto, né? Às vezes eu escolho objeto que não tem nada a ver comigo. Exatamente. Ou tem tudo a ver com uma necessidade de... Que faltou. Que faltou. Então, assim, vamos supor, eu tive uma relação muito sofrida na infância. Tive um pai ausente, por exemplo, e eu sou menina, talvez eu procure um homem parecido com aquele pai que faltou? Parecido, mas que vai oferecer ausência. Esse é o problema, entendeu? Vai repetir, né? Aí são os... O começo das complicações, né? Vai reproduzir, né? A gente tem um padrão de comportamento. Ela tem um pai alcoólatra e ela vai procurar, provavelmente, um marido alcoólatra. Um marido que vai oferecer esse tipo de dificuldade. Pode não ser... Pode ser outra coisa. Pode ser... Não necessariamente alcoolista, mas que tem uma personalidade do alcoolista, entendeu? Ou que a personalidade dele seja uma droga, mesmo que não seja droga. Ele seja uma droga toda, tô brincando. Mas, assim, realmente a gente tem um padrão que vai sendo estabelecido desde a infância. E a gente tenta fugir desse padrão. A gente tenta fugir do sofrimento e, às vezes, inconscientemente... A gente vai de encontro a ele. Reproduz. Mas se reproduz numa tentativa de modificar o passado. Olha que loucura. Mas ressignificar, mas nem todo mundo, talvez, tenha o apoio profissional pra entender isso, né? É, por isso a importância desse... Eu penso desse investimento na parte afetiva. Nossa, né? Sabe da psicoterapia, seja ela... O livro. A leitura do livro. A leitura do livro, eu acho que... Não sei se pode... Eu espero que ajude, mas é intelectual, entendeu? Eu acho que é interessante pra despertar o desejo de você procurar essas raízes. Porque a leitura é uma relação mais intelectual, né? A relação na terapia é mais afetiva. Agora, tem pessoas que levam a vida toda numa relação tóxica ou na ausência, na infância, né? Segundo uma teoria freudiana, naquilo que faltou, naquilo que foi vazio. E mesmo que ruim, vai tentar ter aquilo inconscientemente. As pessoas falam... Ah, é o dedo podre, né? Ah, tem um relacionamento... É tudo igual, reproduzo tudo igual. Mas por que que tá essa reprodução toda igual, né? Tá nisso que a senhora falou, né? Exatamente, né? É assim... Às vezes você muda de parceiro, né? Mas, no entanto, o conflito continua... O problema continua o mesmo. Você não muda de problema, muda do parceiro. Só muda o parceiro, objeto. Mas mantém o mesmo tipo de problema. Quando que dá pra mudar isso? É possível mudar? É possível à medida que você tem consciência do que tá acontecendo. E você mantém disciplina. Você se disciplina pra poder recusar esse impulso que lhe é familiar, entendeu? Porque é familiar. O que atrai é familiar. Agora, eu tô olhando aqui a psicopatologia das relações amorosas. E esses dias eu tava assistindo no YouTube uma especialista, uma psiquiatra especialista na questão dos psicopatas, né? O psicopata não é uma doença, é um comportamento, porque não tem cura, mas é um comportamento. É um comportamento. Muitas pessoas mantêm relações aí, perfeito. Pode ser até que você vá procurar alguém que reproduza a falta que você teve na infância. Seja mulher, seja homem, né? Mas também você fica vulnerável a pessoas com personalidades, se não psicóticas, ou pessoas que podem lhe manipular. Como é que funciona essa questão da psicopatologia das relações amorosas? Estaria nesse caminho que eu tô falando, esse título, esse capítulo do livro? Esse capítulo traz várias formas de se relacionar, né? Onde o sujeito, ele vai acabar sofrendo. Uma delas, uma dessas formas é esse vínculo que você falou. Ou com o narcisista, que não é a mesma coisa que o psicopata, ou com o psicopata. Porque a psicopatia, na psicopatia, a pessoa não tem capacidade, nem o narcisismo vai, mas ela não tem capacidade de empatia. Não se coloca no lugar do outro. Enfim, principalmente no psicopata, ele faz uso da pessoa, faz uso do objeto, só pra... de forma utilitária. Ou às vezes criando dela a sensação de que ela se sinta culpada, né? Que ele é uma vítima, né? É, manipula, né? Tem manipulações, não tem afeto. E assim, o afeto não é um afeto, é uma... A pessoa fria, né? É como eu falei. Ela é manca, né? Emocionalmente. E assim, não muda, né? E assim, o que que mantém o sujeito? Às vezes o parceiro tenta modificar o tempo todo o comportamento do outro. Entendo se adequar, é... Isso não acontece. Essa, eu acho que essa, assim... Isso é o único... Porque a pessoa, o psicopata, ele é absolutamente irracional, né? É zero emoção, né? É que o fato dele não sentir culpa, tá? Porque ele não sente culpa. Essa é uma característica. O fato dele não sentir culpa, ele não reconhece... Ele não reconhece o comportamento ruim que ele tem, entendeu? Ele atribui a culpa ao outro. No lugar de culpa, dá desculpa. Então, não tem modificação no comportamento do psicopata. Não tem jeito mesmo, entendeu? Tanto que, assim... Dificilmente aparece psicopata no consultório porque ele tá triste, porque ele quer se modificar. Ele tem razão sempre, entendeu? Olha, existe um tópico importante que eu gostaria de falar. Eu estou aqui recebendo a professora doutora Ângela Gebara, que lança o seu livro O Amor e Suas Complicações sobre a Perspectiva Psicanalítica. Agora, neste sábado, dia 12, a partir das 15h e 30h, na Livraria Nobel, Avenida Barão de Tatuí, 867, neste sábado. Que é a questão do desenvolvimento sexual, né? O modelo psicanalítico freudiano, né? A evolução da libido e da agressividade, segundo Singer. Como é que isso funciona, né? Como é que essas coisas acontecem pra que o nosso ouvinte possa entender? É uma explicação longa e complicada. Pode ser longa e pode ser complicada, não tem problema. Prefeito Manga, hoje o senhor vai esperar um pouquinho. O senhor vai entrar por telefone? Hoje eu vou ter que levar uns 10 minutos de atraso com o senhor aqui, porque eu tenho uma entrevistada muito inteligente, uma mulher muito competente e de sobra linda. Olha, o desenvolvimento é assim, na psicanálise a gente supõe que tem o aspecto constitucional, que cada um nasce com o aspecto constitucional. O Freud chama de pulsão de vida e de morte. A gente pode pensar num impulso pra construir ou impulso pra destruir. Cada um nasce com uma quantidade específica, de modo geral, equilibrada em todo mundo. Mas alguns estão. Então, essa capacidade somada ao ambiente formador de personalidade vai trazer uma espécie, uma característica, vai trazer nossa característica de personalidade, vai formar o ser humano. E cada etapa da vida, o desenvolvimento psicossexual é isso, cada etapa da vida a gente tem uma relação com o mundo. Na tópica de Freud você teria algumas fases, na Milene Klein outras fases, Winnicott outras fases. Então, as fases são oral, que o bebezinho, até uma certa idade, lida com o mundo através da boca, ele mal se reconhece enquanto ser separado da mãe, a partir dos quatro meses. Aí entra, se a gente for entrar em Milene, a separação desse seio, até o aspecto da criança se sentir, dessa clivagem com a mãe, todos esses aspectos importantes. Depois tem a fase anal, que é o controle. Anal, a criança percebe, ela passa a ter que controlar os impulsos. E a gente entende que se alguma coisa acontece nesse período, as doenças que vão surgir são doenças graves, entendeu? Mostra para as pessoas, quando a gente fala em fase oral, fase anal, as pessoas já entram para o aspecto do sexo e não é isso, né? Não! Freud leva isso na figura de linguagem importante. Quer dizer, a pessoa que não sabe controlar, como é que ela vai ser o adulto que não tem essa fase de controle, se ela não tem essa fase bem trabalhada? A criança, assim, o Freud, como que eles... Vou tentar explicar, por isso que eu falei, é complicado, porque em palavras simples é difícil explicar muito, né? Mas é mais ou menos assim, o Freud, observando o adulto normal e doente e com alguma patologia, ele ia supondo como é que foi a construção da infância. Então, ele olhava do adulto para a criança. Sim. Ele falava, bom, possivelmente essa pessoa na infância passou por determinadas experiências. E ele confirmava isso através da clínica, tá? Através do relato clínico, ele confirmava a ausência paterna ou algum trauma, alguma circunstância específica que aconteceu lá atrás, que está inconsciente, está reprimido por, na ocasião, ser muito doloroso. Nesse caso, recalcado, né? Até os sete anos, a gente poderia trabalhar como recalque, não como repressão, né? Uma coisa é recalque, outra coisa é você reprimir. São coisas distintas, né? Até um ponto você recalcou, depois não é mais recalque. Aí é repressão mesmo, né? É, então, mas esses conteúdos que não podem vir à mente, eles vão sustentar algumas situações de problema. Então, a situação de problema está aqui. O que a psicanálise faz? A pessoa está tendo algum comportamento que está trazendo sofrimento e conflito. Não traz nem gratificação e, além de tudo, traz conflito. Eu escolho, minha necessidade é amar. Eu escolho um parceiro ou uma parceira e passo a ter um problema aqui. Só que essa relação traz conflito e não traz gratificação. Como é que se explica isso? Aí a gente vai buscar o que está por trás disso. O que está por trás disso, de modo geral, são esses conflitos psíquicos inconscientes que a gente não acessa. Acessa através do tratamento psicológico. E ressignificando depois do conhecimento. Sim, porque na vida adulta a gente tem outra forma de lidar com as coisas. Mas às vezes a gente se sente feito criança ainda, entendeu? Suponho que não vai aguentar. A criança não está viva lá, não está? Suponho que não vai aguentar. A criança não está viva. A gente tem esse lado o tempo todo, né? Viva, sofrida. Na verdade, para viver de modo adulto, a gente fica nadando o tempo todo para aguentar o equilíbrio, para manter o equilíbrio, porque de modo geral a gente tende a regredir. A gente poderia dizer que nessas fases, mais o aspecto da interferência daqueles que devem fazer o seu papel, depois nós temos a fase da intersecção do pai, a importância do falo, essa coisa toda que vai acontecendo ao longo da vida. A senhora acredita em que momento isso pode criar determinação na questão de gênero dessa criança? Olha, a psicanálise, eu acho que é assim, até acho importante, porque a psicanálise, eu acho super complicado, isso tem no livro, tá? Por isso era uma coisa, é muito delicada, porque é bom quando a gente pode explicar isso. Que eu entendo que a psicanálise, ela se posiciona de modo a romper com qualquer preconceito, na minha concepção. Porque a gente nasce, todas as pessoas nascem, segundo o modelo freudiano, e eu acredito nisso, tendo pré-disposição para ocupar qualquer lugar, que ele chama de bissexualidade. E conforme as experiências, a gente vai se identificando com uma pessoa, com o pai ou com a mãe, é uma questão de identificação, não é uma questão de desejo. Isso não quer dizer a escola que vai ter um manual, né? O manual não vai levar ninguém a nada, né? Ou eu me identifico com o meu pai, porque eu tive uma boa relação com ele, ou ele foi um pai amoroso, ou com uma mãe amorosa, que vão trazendo a gente, que vão nos orientando. É isso que acontece. Então, as experiências e as identificações acontecem muito precocemente. Até os cinco anos de idade, essa estrutura de identificação... Não é depois, né? Não. É antes, né? Essa estrutura de identificação, ela acontece muito precocemente. Por isso a importância da presença do pai e da mãe, ou se não tiver, de alguém, do ambiente... Um ambiente acolhedor. Um ambiente favorável. Um útero externo, né? E o que é um ambiente favorável? Um ambiente de amor, de afeto, de reconhecimento, de limitações. Que é importante limitar também, né? É, sabe? De limitações que a vida impõe. A criança sem limite, o adoro é seguro, né? É que, assim, a gente tem que aguentar frustrações, porque a vida oferece, quanto mais velha a gente fica, mais frustrações a gente passa, não é? Pois é. A vida, ela oferece experiências de frustração. É mais dor do que alegria, né? Penso que sim. Só que se você consegue tolerar... Suportar, resistir, né? Se não, se você, se você não tem essa capacidade, às vezes a gente prefere morrer a sofrer. É verdade. Aí acontece em suicídio. Pulsão de morte, né? É. Aí já é a pulsão de morte. Eu vou ter que interromper um segundo, porque o Marcos Alves vem com mais um acidente nessa manhã chuvosa na cidade de Sorocaba. Marcos Alves, é com você. Ok, Francisco Palhato, bom dia a você, bom dia também ao nosso convidado. Agora nós estamos aqui na rodovia Raposo Tavares, na pista local sentido interior. motorista que sai da rua Venezuela, região ali de Barcelona, vai encontrar esse acidente aqui, passa com bastante cuidado na região, tá sinalizado aqui pelos funcionários da CCR Vio Oeste, porém todo cuidado é pouco, tá? Mas esse acidente, Francisco, só pra registrar aqui, foi na verdade um engavetamento envolvendo três carros. Eu vou tomar cuidado aqui, passar aqui para não identificar aqui. Ai, meu Deus do céu, olha isso, Francisco. Quase acontece mais um acidente aqui agora, nosso registro ao vivo. O caminhão acabou freando aqui, felizmente conseguiu segurar, hein? Porque o que acontece, Francisco, além desse engavetamento, nós temos em cima da ponte, aqui mesmo na pista local sentido interior, um carro com pane mecânica, ou seja, o motorista vai encontrar um pouco de dificuldades na passagem por essa região. Atenção, motoristas, todo cuidado é pouco. Asfalto molhado, olha, os cuidados devem ser redobrados. Pegamos agora um flagrante aqui ao vivo, um caminhão que escorregou muito. Felizmente ele conseguiu segurar, Francisco. Mas é isso, fica aí o nosso registro desse engavetamento aqui próximo ao bairro Barcelona, a saída da Venezuela na pista local da rodovia Raposo Tavares. Marcos Alves para o Jornal da Manhã da Rádio Jovem Pan. Patrocínio, Sete Mais Sorocaba, 365 dias, transportando nossa cidade para o futuro. Honda Dream Campolim, Cometre, 690. Pensou Honda Zero Kilômetro? Pensou Japalto. Travit, medicina e segurança do trabalho. Agora você conta com a melhor solução em mensageiro do E-Social. Baterias Líder, líder até no nome. Vega Seguros, trabalhamos também com planos de saúde. Curta nosso Instagram e saiba mais, Vega Seguros. Muito bem, nós vamos a um rápido intervalo comercial, café, excelsa, produtos da padaria real. E a gente volta daí finalizando com a professora doutora Ângela Gebara, que lança o seu livro, O Amor e Suas Complicações sobre a Perspectiva Psicanalítica, neste sábado, 12, às 15h30, na Livraria Nobel, na Avenida Barão de Tatuí. Mas eu estava olhando aqui, parte de capítulos, olha aqui. Ciúme, é possível tratar o ciúme? Agressão, amor e o casal. Olha, legal. Identificação do agressor. Cônjuge como limitador inconsciente. Agressividade masculina como disfarce de uma identificação feminina. Defesa inconsciente contra a masturbação. Gênero imaginário. Triangulação, traição. A infidelidade no amor. Sobre a solidão. Olha, a ocasião não faz o ladrão. A ocasião o revela. Gente, tem muita coisa boa. Não vai dar pra abordar tudo. Então vai lá e compra o livro. Eu já ganhei o meu. Tá sendo a Nobel, sábado, agora 15h30. Muito bem. Café Celso, produto da padaria real. E a gente volta já. Você está ouvindo o Jornal da Manhã da Jovem Pan Sorocaba. Já, já, mais notícias para você. Jornal da Manhã da Jovem Pan Sorocaba. Jornal da Manhã da Jovem Pan Sorocaba. Jornal da Manhã da Jovem Pan Sorocaba. Odontologia Esteves. Há 40 anos. Nossa família cuidando da sua. Tratamento ortodôntico para crianças. Aparelho fixo convencional e autoligado. Conhecido como ortodontia inteligente que reduz o tempo de tratamento. Estética dental. Clareamento a laser. Coroas de porcelana. Facetas. Implantes e próteses. Trabalhamos também com harmonização facial. Consulte nossos especialistas. Doutor Mário José Esteves e doutora Amanda Menon Esteves. Odontologia Esteves. Sua professor Toledo 91 Centro. Acesse odontologiaesteves.com.br. Na vida, a gente corre muito. Pedala, se equilibra e às vezes cai. Mas se levanta. O importante não é o destino, e sim a caminhada. Nela, entendemos que cada um vai para lugares diferentes. E com o apoio certo, esse lugar vai ser sempre o melhor a se chegar. Independente de nossas escolhas. Colégio Ser. O melhor caminho é o que fazemos juntos. A Rádio Jovem Pan Sorocaba apresenta você empresário e investidor de toda a região metropolitana. A melhor grade de conteúdo e entretenimento do Brasil. Seis horas, Jornal da Manhã, edição nacional. As primeiras notícias do dia com a maior rede de rádios do país. Sete horas, Jornal da Manhã, edição local. Notícias, entrevistas e prestação de serviço com a credibilidade e tradição de trinta e três anos do sistema Ipanema de comunicação. Dez horas, Jornal da Manhã, morning show. Informação e entretenimento. Meio dia tem o pânico. Os principais assuntos do Brasil e do mundo sendo abordados com irreverência e responsabilidade. Cinco da tarde. Jurassic Pan, flashback, interatividade, informação do trânsito e muitos prêmios com a Pan Sorocaba. E às seis da tarde é hora de colocar os pingos nos is. A análise dos principais assuntos do dia com uma equipe de jornalistas e comentaristas do sistema Jovem Pan Sati. Temos ainda as sete melhores. Lá atrás da outra. Mameta DJ. E muito mais. A Jovem Pan tem também o melhor humor do Brasil. Doutor Pimpolho. Empresário, associe a sua marca maior rede de rádios do Brasil e tenha ótimos resultados. Jovem Pan. Antônio Lopes dos Santos, duzentos, a cinco minutos do Shopping Guatemi. Telefone quinze nove nove um sete oito três oito zero oito. Granville, exclusivo como você. Notícia. Rádio Jovem Pan. Oito horas quarenta e sete minutos. Repito, oito horas quarenta e sete minutos. Estou com a professora doutora Ângela Gebara, que lança o livro Del Amor e suas complicações sobre a perspectiva psicanalítica. Neste sábado, dois às quinze e trinta, na livraria Nobel. Barão de Tatuí, oito meia sete. Gente, tem muita coisa boa aqui. Ciúme, é possível tratar o ciúme, doutora? É possível. Como? Primeiro assim, o ciúme que prejudica, o ciúme que pode danificar é aquele que a gente não percebe. Dá um exemplo pra mim, dá pra dar um exemplo? Dá, rápido. Por exemplo, se eu não percebo que eu tenho ciúme, eu posso provocar no outro ciúme, o sujeito enlouquece. Então, eu deposito o meu ciúme no outro e a relação fica perturbada. Entendi. Tá, por exemplo. Entendi. Ou então... Nossa, que coisa maluca, né? Quer dizer, eu tenho ciúme do outro, mas eu finjo ou crio uma situação no qual ele tem que ter ciúme de mim. Aí eu fico livre do meu ciúme e me divirto com o sofrimento do outro. Quer dizer, não adianta nada. Inconsciente ou consciente? Eu acho que é inconsciente, mas é uma manobra, né? Às vezes pode ser até... Aí é das pessoas mais narcisistas, né? Poderia ter um comportamento como esse. É uma manobra, só que assim, enlouquece o parceiro. Vai matando a relação, né? Ou matando o parceiro. Ou mesmo o ciúme consciente, mas que a pessoa acha que tem direito de exercê-lo, ela vai danificar a relação. O ciúme serve pra gente controlar. O ódio serve pra gente controlar. Deixa eu falar uma coisa. A gente vê aqui traição. Triangulação, traição, né? Infidelidade no amor. A gente vê hoje uma quantidade de... Antigamente, a gente tinha nas nossas salas de aula, mini da Helena Micheleti, o filho de pai separado não era convidado, às vezes, pra festinha infantil do coleguinha. Ele era uma coisa... Que horror, né? Ele era um leproso. Ele tinha rancenias. Era um caso com uma figura que não podia, socialmente, ele era um párea, né? Criança sofria. Hoje você entra numa sala de aula, mas a metade dos alunos são de pais separados, né? Numa sala de aula. Aí, a gente vive esta realidade. Muitas separações poderiam ser evitadas, porque a gente vê muita gente separando. Mas hoje, também, as coisas são mais abertas pro diálogo, para uma discussão. É, eu acho que tem muita confusão, né? Com relação aos afetos que a pessoa tá tendo. Se ela pudesse tratar isso, talvez tivesse mais tolerância pra suportar ou não ficar se idealizando tanto uma relação. Porque a idealização também... A relação ideal estraga a boa, né? Então, se é baseada na paixão, a idealização, a ruptura é certa. Perfeito. A gente não consegue nem concorrer com a própria imagem idealizada, né? Então, as relações, às vezes, se desfazem. Você idealiza uma pessoa que não existe, né? É. Então, acaba mesmo, né? Já nasceu morto, né? Olha, eu tô vendo aqui, e vou ter que encerrar com esta última questão, que é algo que eu já tive uma experiência e que foi muito importante pra mim, que é terapia breve, né? Existe aqui psicoterapia breve, operacionalizada, aplicada em atendimento a casais. Uma possibilidade, né? Muitas terapias não acabam. Se são 10, 15 sessões, pode ser que a corda vá ruir antes do final dessa terapia, né? Pode, pode ser uma psicoterapia breve pra casais. A gente entende que tem que ser breve, porque primeiro que ela tem as vantagens e desvantagens. Ela não tem a função de se aprofundar muito na personalidade de um ou de outro pra evitar exposição. Quem construiu a psicoterapia breve, operacionalizada, que é o professor Riad, ele falava que no casal tem que sempre ter um certo mistério. Então, assim, se você fica muito tempo com o casal, pode ser ruim pra relação. Então, quando há necessidade, você indica, acaba a psicoterapia breve de casal, que tem a função, uma das funções, é a decisão de continuar juntos ou não. Ou não, né? E aí você indica pra psicoterapia individual. É bem isso, né? A terapia de breve de casais, ela indica vai continuar ou não. Se vai ou até não, é bom indicar terapia individual, né? E a comunicação entre o casal, às vezes, tá muito danificada. E a gente ajuda... Tem ruídos, né? É. A gente ajuda um a ouvir o outro e a se responsabilizar pela relação, entendeu? Entendi. Assim, esse é o ideal, seria o ideal. O que que faltou que a senhora gostaria de falar, que assim, qual é o seu princípio, o capítulo que a senhora mais gostou de escrever nesse livro que eu posso ter deixado de falar? É. Aliás, eu queria falar muito, são 15, 19, né? Eu gostei de várias coisas. Eu gosto de falar sobre inveja, ciúme, voracidade, e eu gosto também da parte da solidão. Da parte, sabe, o sentimento de solidão, você suportar a solidão, por que não? Como é que você lida com você? Qual é essa, qual é a sua relação com você nesse momento? Na hora que você dá de cara com você. É. E, 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 assim... Mas dói, não dói, doutora? Não, se você se dá bem com você mesmo, é legal. É, mas às vezes a gente passa, se dá, né? Mas aí, quando começa, não se dá tão bem assim, né? É, no começo, é. Tem que entender o que que você fala pra você na hora que você tá sozinha. Então, assim, eu gostei de falar sobre isso, entendeu? De pensar sobre isso, sabe? Sobre o processo de solidão. Então, a solidão pode ser boa. Ah, deveria ser, né? Dentro de um limite ou... Ou pode ser uma decisão, não, de ser casal e viver na solidão. É, a solidão... Solidão amorosa, não solidão social. Às vezes eu estou com um parceiro e me sinto sozinha. Exatamente. Eu tô falando da solidão acompanhada e da solidão também. Porque, assim, se as relações forem, se a gente tiver um encontro em função do desejo do amor, é uma coisa. Em função da necessidade, aí as complicações se fazem. Aí a solidão, né? É, por exemplo, eu não aguento ficar sozinha, então tem que ter alguém. Possivelmente essa relação vai ser uma relação... Horrível. Vai ser comprometida. Horrível, horrível. É, vai ser horrível, entendeu? Então, assim, relação por conveniência, por utilidade. Não que não exista, existem, acho que 90% é por isso, né? Uma relação onde tem uma troca, sei lá, justa, rica, afetiva. Interesse sempre vai existir, mas o interesse justo, né? Ah, se for um interesse afetivo seria bom, né? Não, também o afetivo, mas... De respeito, de... Claro, claro. Esse principalmente, né? De empatia. É que tem os ganhos secundários, né? Sempre numa relação. É. Sempre há ganhos secundários. Mas esses também podem ser... Essas são as complicações. Pois é, mas aí eles também podem ser equilibrados, né? Por exemplo, não entendi a pergunta. Mesmo os ganhos secundários, que seriam... É, meu marido tem uma boa condição social. Ele tem muito dinheiro, mas não é estudado. E a minha esposa é uma doutora, mestre, doutora, pós-doc. Compensa. Esses ganhos é uma intelectual que vai abrir portas pra pessoas que me interessam. E eu também sou uma pessoa que não sou intelectual, mas tenho interesse em ter alguns contatos com essas pessoas. Além de todo o afeto que existe e tudo isso. Ah, tá. Se não tiver o afeto, seria uma relação por conveniência. Não, não. Eu tô dizendo onde tem o afeto e aí tem os ganhos secundários. Aí são legítimos. Afeto tem admiração, tem, né? Sim, claro. Tem uma série de coisas. Se tiver admiração, se eu me interessar pelo que o outro pensa... Se for só ganho secundário, aí não é legal, né? É, se eu ficar só interessada no que o outro pensa... Se eu não tenho interesse no que a pessoa pensa... Eu tenho só interesse, por exemplo, no aspecto externo... Aí é bonequinha... Não se sustenta, né? Não se sustenta. Tá bom. Doutora Ângela Gebara. Foi um prazer, né? A senhora que é... Tem doutorado em psicologia clínica pela Universidade de São Paulo, na USP. Mestrado em psicologia da saúde pela Universidade Metodista de São Paulo, MESP. E graduação em psicologia pela Pontifícia Universidade Católica de Campinas. Que lança o seu livro, Amor e Suas Complicações sobre a Perspectiva Psicanalítica... Neste sábado, 12h15h30, na Livraria Nobel, Barão Itatui, 867. Foi um prazer enorme recebê-la aqui. Espero que a gente possa aqui abordar outros temas... E esses mais aprofundados numa próxima oportunidade. Eu que agradeço você, viu? Foi bom pra você. Foi ótimo. Então tá bom. Pra mim também e pra Ângela Micheleti também. Helena Micheleti também. Café e Céu, seu produto da Padaria Real. E a gente volta já com o prefeito Manga... E com o presidente da Câmara, Cláudio Sorocaba. Daqui a pouco. Você está ouvindo o Jornal da Manhã da Jovem Pan Sorocaba. Já, já, mais notícias para você. Jovem Pan Brasil Aonde você quer chegar Na vida, no trabalho, na carreira, no sucesso Fechou quase pra lá Quase fiz, quase fez, quase fui, quase foi O futuro é de quem se prepara Chega de quase Mais importante que decidir É acertar Paulo Paiva é coach, consultor Especialista em vida, carreira e negócios 1599692-5181 Paulo Paiva Sucesso não dura pra sempre, não é verdade? E quando a gente escuta aquela música que nem lembrava mais? E aí, bate uma saudade, né? E essa aqui, então? Nossa, faz tempo, hein? Essas e outros sucessos do passado E que você ainda curte É só aqui, meu jovem Jurassic Pan E tem mais informações do trânsito, prêmios e interatividade Cinco da tarde Aqui na Jovem Pan Sorocaba Treinar agora é uma experiência para a vida Venha conhecer a Premier Team Aulas especiais, aparelhos de última geração Profissionais capacitados para você alcançar seus objetivos Acesse premierdim.com.br A Jovem Pan Informe e presta serviço no trânsito de Sorocaba Jornal da Manhã